Tudo, tudo que eu tenho em ti E nada vai me separar de ti, Jesus Tudo, tudo que eu tenho em ti E nada vai me separar de ti, Jesus Tenho em ti vida abundante, salvação e abrigo constante A palavra que me alimenta, em ti tenho paz, alegria e comunhão Razão pra louvar, cantar, celebrar e adorar Tu és a fonte inesgotável Fonte de vida, a essência da minha adoração Em ti tenho tudo E nada me falta És tudo em todos Jesus, és minha adoração Tudo, tudo que eu tenho em ti E nada vai me separar de ti, Jesus Tudo, tudo que eu tenho em ti E nada vai me separar de ti, Jesus Tenho em ti Tenho em ti vida abundante, salvação e abrigo constante A palavra que me alimenta, em ti tenho paz, alegria e comunhão Razão Razão pra louvar, cantar, celebrar e adorar Tu és a fonte inesgotável Fonte de vida Fonte de vida Fonte de vida A essência da minha adoração Em ti tenho tudo E nada me falta És tudo em todos Jesus Jesus, és minha adoração Jesus, és minha adoração Tu és a fonte Inesgotável Inesgotável Fonte de vida A essência da minha adoração A essência da minha adoração És tudo em todos És tudo em todos Jesus, és minha adoração A essência da minha adoração Amém 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 Legenda Adriana Zanotto